Esse vídeo é para mostrar um pouquinho do GTK Record My Desktop. Aqui o meu vídeo anterior era como usar GTK Record My Desktop. E foi feita uma pergunta, eu já comecei a gravar mas não consigo parar, como faço? Então antes de a gente mostrar como parar, vamos mostrar onde ele começa. Repetindo o que está no como usar GTK Record My Desktop. Agora ele tem o nome de Desktop Recorder. Esse aqui é o Ubuntu 10.10, o Maverick. Então aplicativos, multimídia, Desktop Recorder. Recorder a vídeo of your desktop. Então para gravar um vídeo da área de trabalho. Do desktop. Ele já está gravando. Está gravando toda a área, não escolhi nada. E aqui em cima é esse botão vermelho. Antes era só apertar, clicar, né? Clicar nele, que desligava. Agora a gente clica com o botão esquerdo. Se clicar com o botão direito, não faz nada. Clica com o botão esquerdo do mouse e parar ou pausar. O que quiser. Então é para parar. Clicar com o botão esquerdo e pausar. É isso. Viva o Linux. Porque nós amamos a liberdade. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL